Como entender foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração Encontrou-me, livrou-me, abriu-me pra eu passar Deus é quem lutou por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou, aleluia, aleluia Sua nuvem é sinal que estás comigo, mudou o seu fogo na escuridão me guiar Encontrou-me, livrou-me, abriu-me pra eu passar Deus é quem lutou por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou, aleluia, aleluia Deus é quem lutou por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou, aleluia, aleluia Deus é quem lutou por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia, aleluia Deus é quem lutou por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia Deus é quem lutou por mim e a vitória conquistou, aleluia Deus é quem lutou por mim e eu confiou por mim Deus é quem lutou por mim e a vitória conquistou, aleluia, aleluia No poder do Seu amor Entrou no meu Egito Colome pela mão Na terra prometida Eu posso lamentar Jamais vou me esquecer Pra sempre vou cantar Que a morte foi vencida No poder do Seu amor Deus é quem luta por mim Que a vitória conquistou Aleluia! Aleluia! Ele fez o passe abrir Pelas águas que brilhou Aleluia! Aleluia! Deus é quem luta por mim E a vitória conquistou Aleluia! Aleluia! Ele fez o passe abrir Pelas águas me guiou Aleluia! 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 Obrigada, Jesus.